E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Guia, tô trazendo mais um vídeo pra vocês E bem galera, no vídeo de hoje trago algo muito fera pra vocês, incrível mesmo E galera, eu acho que vocês já podem ver ali atrás de mim Galera, hoje trago pra vocês aqui uma Lucky Block insana Eu acho que todo mundo que é inscrito no canal sabe que eu adoro Lucky Block E eu viro e mexo, tô procurando Lucky Block aqui pra Minecraft Pocket Edition E eu achei uma muito, muito fera mesmo Então, se você já curtiu essa ideia, deixa aquele likezão que é muito, 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 muito importante Beleza? Pausa tudo, deixa um like Sério galera, o like incentiva demais Então eu peço muito, 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 muito mesmo que você deixe aquele likezão muito importante mesmo E se você não for inscrito no canal, já clica nesse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo Tá escrito inscrever-se Assim você vai receber os próximos vídeos do canal Sim, yeah! Todos os vídeos você vai receber e não vai perder mais nenhum, beleza? Download, atualização, Minecraft Pocket Edition, Minecraft PC E todas as loucuras que eu trago aqui nesse canal pra vocês Fechou? Tamo junto, se inscreveu E galera, bora pro vídeo que hoje eu tô trazendo pra vocês aqui Uma Lucky Block insana Muito legal mesmo E caraca, se vocês conseguirem sobreviver com essa Lucky Block aqui Vocês são mitos, tá? Eu vou tentar aqui junto com vocês Eu criei aqui um pequeno... Um pequeno... Eu ia falar arraiar Não sei porque arraiar Mano, de onde eu tirei arraiar? Jesus Christ! Meu Deus do céu, cada dia que passa meu cérebro diminui Mas galera, eu preparei um pequeno espaço aqui, ó Pra gente poder tá abrindo e testando algumas Lucky Block, tá? Ela não está perfeita Ela tem algum... Tipo assim... É... Tem alguns efeitos que quando você quebra Ele acaba dando... Aparece um... Uma janelinha com a falha de código Mas é só você dar ok e fechar E ele não fecha o Minecraft E os itens caem de boa, tá? Só isso Então, bora lá testar, ok? Então, galera Vale lembrar que o download vai tá na descrição E é o seguinte Se você não sabe instalar Eu já ensino vocês a tá instalando e baixando Também baixando o Block Louser, beleza? Tem um link na descrição Bora! 3, 2, 1 e... Quebra a primeira Cuidado Galera, é sério Essas Lucky Block aqui é do Capiroto Tá Uma já foi Não deu nada Vamos testar a segunda Ai, meu Deus Ah, não Que isso? Ah, o Eater Nossa, que encantamento é esse? Meu Deus Que é isso, Eater? Nossa Vou morrer Vou morrer Já era Adeus Adeus, vida Tá Eu nasci aqui Nossa Olha que louco isso, galera Eu morri Ah, eu já tava com a armadura, tá Ah, tá bom Não, não tava com a armadura, não Ué Eu não tava com a armadura Eu morri E dropou essa armadura Que fera Yeah Que fera mesmo Deixa eu ver aqui Muito fera mesmo Agora eu não sei se ela tava no meu inventário Eu não tenho certeza sobre isso Tá Pode ser que ela esteja no meu inventário Não sei Mas beleza Vamos aqui Quebra, quebra, quebra Ai, meu Deus Caraca Que que é isso? O que que tem aqui embaixo? Nossa Senhora Olha o que aconteceu com as Lucky aqui Vamos pegar, vamos pegar Nossa Que bizarro Tá Vamos testar essa outra aqui Quebra Opa Olha que eu ganhei Absorvição, galera Uau Boa Ganhei absorvição Então isso vai ajudar bastante na nossa vida Vamos quebrar essa aqui Meu Deus do céu Velocidade Força Salto Turbinado Resistência Resistência ao fogo E respiração aquática Jesus Christ Meu Deus Agora vamos quebrar outra aqui Vamos ver Quebra, 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 quebra Ah, água novamente Meu Deus Caracas Ainda bem Eu posso pegar essas Lucky Blocks aqui E tá Abrindo Que pulo foi esse do capiroto de Jesus Christ Próxima Lucky Nossa Me deu Nossa, eu tô com muita fome Caraca, me deu fome Próxima Infernal Power Que porcaria é essa? Infernal Power Caraca Deixa quieto Vou quebrar a próxima aqui Aí Dá esse aqui Mas Ele dropa aqui o item de boa Tá, galera Olha só Pegamos aqui o item de boa Beleza Caraca, mano Que tenso Tá Ai, caraca, mano Eu tô com super pulo Vamos pra próxima Yeah Ai, não Não, o que aconteceu? Ai, caraca Sai, sai, sai Sai, sai Sai Não, 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 não Não, não, não Ainda bem que eu tô com força Nossa, eu tô com força Caraca Eu fiquei com lentidão Nossa, eu tô preso, galera Nossa, eu tô preso Não consigo sair Aí Pulando eu consigo Pulando eu consigo Vai, vai, vai Isso, boa, boa Eu tô com fome Ó, vou comer aqui uma carninha podre Come carninha podre E eu tenho também um Um, um Bolo de Sei lá Não é um bolo O que é isso aqui? É uma torta de abóbora Isso Beleza Boa, galera Vamos continuar Vamos ver se eu consigo quebrar Eu tô com lentidão Ai, mano Não, de novo não Ai, caraca Ai, caraca Ai, caraca Agora eu não tô mais com super força Ferrou demais Ferrou gigante Ferrou gigante Galera, eu duvido vocês sobreviver Essa lã que infernal Meu Deus do céu Caraca Que, que Nossa, mano Isso é muito, 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 muito usado Tá Vamos vir pra cá Olha só Dropo meus itens lá Deixa eu pegar essas lãs aqui Vamos quebrar Não, vou pegar meus itens primeiro Vou pegar, vou pegar, vou pegar Yeah Uh Boa, peguei Deixa eu colocar aqui Beleza, vamos colocar Yeah Agora vamos, galera Vamos que vamos, tá Vamos tentar aqui mais uma Opa Opa, caiu alguma coisa Que que é isso? Água, mano Veio água Que bizarro Nunca tinha visto isso Nem no criativo Consegui pegar Olha isso Que bizarro Tá Vamos quebrar aqui agora Esse Nossa senhora Meu Deus do céu Jesus Crisis Olha isso, mano Caraca Que legal Nossa, eu tô rico Sério, eu tô muito rico Olha isso 40 de cada um Caraca Muito top mesmo Nossa Eu pensei que tinha 40 Lucky Blocks aqui Mas beleza Vamos quebrar Outra próxima aqui Ah não, mano Ah não Que que é isso? Nossa Não Não É um enxame isso Meu Deus Sai, sai Sai daqui Isso, fiquei aí Fique aí Deixa eles morrerem ali, galera Caraca Nossa senhora Meu Deus do céu Ah não, não Não, não Sai daqui Seu bicho chato Ai caraca Sai, sai, sai Sai, sai Não me mate Não me mate Não me mate Já sei Toma, queima aí Boa bacão Queima aqui Queima, queima Isso, queima aí É, garoto E você também Queima aí Queima aí Isso Queima aí Queima aí Queima aí Isso Isso Queima aí Isso Caraca, mano Ele deu sorte Aí Murra Murra Ai caraca, mano Que tenso Sério Essa aqui, galera É muito desafi É um desafio Muito, 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 muito Fera Agora vamos quebrar essa aqui Vamos ver Ai caramba Que que deu XP Meu Deus do céu Mil de XP Jesus Christ Caraca, eu vou tentar Próximo aqui Ó, deu esse erro Só você dar ok Ele, é Dropa o negócio, tá Vamos aqui Quebra aqui Ai caraca Deu outro aqui Aí ele dropa, tá É sempre aqui Como do Da Vem essa estrela E também O doce de abóbora Aqui, sei lá O que que é É bolo de abóbora? É, torta de abóbora Na verdade Olha, tem outra aqui E Ah não, mano De novo não Sai, 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 sai Sai, sai, sai 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 Vocês não vão passar aqui não Vocês não vão passar aqui Yeah Passem aí pra vocês verem Se vocês conseguem Não conseguem Isso Vou montar aqui Um mar de lava Pra eles não passarem Ai que bosta, galera Caraca Deixa eu vir pra cá Galera Olha o tanto de XP Que eu consegui Meu Deus do céu Mil Mil de XP Tá, vamos quebrar Vamos por aqui Quando você coloca Ele dá esse efeito Ai caraca Ó, de novo a torta Tortinha Beleza Vai, vai, vai Quebra, quebra, quebra Quebra Ih Ah Nossa, mano Fiquei cego Caraca Que bizarro Tá Cuidado Vamos tentar aqui Quebra a salva próxima Ai meu Deus Tô tomando dano Ah, de novo o Eater 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 Não, quebra a salva Ai caraca Que que é isso Galera O que que é isso aqui Meu Deus Morri Galera É esse aqui Tem muita, muita, muita Coisa legal Eu espero que vocês curtam Beleza Porque é muito fera Essa Lucky Block Tipo assim É a mais raiz de core Que eu encontrei E tentem Tentem sobreviver Com essa Lucky Block Que vai ser muito, muito fera E é bem legal Pra você criar o mundo E jogar no Super Vival E pegar tipo assim Umas 20 ou 30 Lucky Block E tentar sobreviver Usando elas, né Bom É isso aí galera Agora eu vou ensinar Você a instalar Pra instalar é muito simples Basta você clicar nessa chavinha Se você não sabe como ter essa chavinha Tem um link aqui na descrição Onde eu ensino vocês A tá instalando o Block Launcher Beleza? E também tem o download lá Você clica na chavinha Primeira coisa que você tem que instalar É a textura Você vem aqui Pacote de textura Aí você vem aqui E clica aqui Nesse botãozinho redondinho Onde tem um sinalzinho de mais No canto inferior direito Agora você vai até a pasta Onde você fez o download O download vai tá na descrição aqui Tá escrito aqui galera Olha só Lucky Block Infernal Você clica aqui nesse arquivo E ele vai ser aqui instalado No seu Minecraft No caso O pacote de textura Depois do pacote de textura Você clica na chavinha novamente Beleza? Clica na chavinha Você vem aqui em Manage Modscript Agora você vem aqui Novamente na bolinha Canto inferior direito Clica nela Clica aqui em Local Storage Vai na pasta aqui Lucky Block Infernal P Que é a pasta onde você fez o download Tá? Vai tá o link na descrição Pra vocês baixarem E você clica aqui No arquivo E bang Ele já foi instalado Galera E você já pode se divertir Muito com essa Lucky Block Bom Eu espero que vocês tenham curtido Se curtiu Não esquece Deixa aquele likezão Que é muito muito importante E se você estiver assistindo Um vídeo nesse canal Pela primeiríssima vez Não esquece de estar Se inscrevendo Beleza? São vídeos de Minecraft E Minecraft Pocket Edition Todos os dias Então se inscreve Pra você não perder Mais nenhum vídeo Fechou? Um abraço pra todo mundo Fiquem bem Estou indo nessa E falou galera Uhul Uhul